Olá pessoal, aqui é o Degas do Dizinho de Sala e hoje estamos aqui no vídeo de Need for Speed E finalmente eu tenho um novo carro, não para mais é da Deluxe Edition Vocês vão ser muito bem a ver pessoal e eu vou-vos mostrar em 3 de um jogo E este é o meu novo carro, maldinha olhem para aí, está muito fácil Man, lindo, 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 olhem está espetacular Malda, 0 a 10, digam nos comentários quanto é que vocês estão neste carro Imaginem vocês verem uma máquina destas na rua, man Imaginem só, um maquinão destes na rua, ish mano, atatapã, descanso Lindo, 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 maldinha desde já, muito obrigado a todos pelo feedback on the night Vocês devem estar a curtir as Need for Speed, Need for Speed está top, este jogo está brutal Está com uma fluidez espetacular, um grafismo lindo A jogabilidade é que podia ser assim melhorzita, mas de resto está mesmo no ponto Tem aqui grandes carros, grandes máquinas e eu infelizmente não tenho assim tanto tempo para viciar Mas já vi aí pessoal que vicia mesmo e consegue ter aqui umas máquinas e curtir aqui mesmo a brava Vocês não se esqueçam, se quiserem comprar a Need for Speed, comprem no site da Ineva que é bem mais barato E ainda tem um código de skip a 3% de desconto, ou seja, para ficar ainda mais barato Agora, vamos aqui escolher uma coidinha e vamos para lá Aliás, malta, pela primeira vez até e vai ser aqui em vídeo, eu vou fazer aqui um contra-relógio Está a 18 mil de git, por isso Bem, vamos aproveitar, vamos fazer aqui um contra-relógio Basicamente temos um tempo a bater e depois acho que é o nosso próprio tempo, por isso vamos ver Vamos ver, vamos ver Contra-relógio, dança da cobra Olha assim, dança da cobra Vamos ver, dai-lhe, 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 dai-lhe Ai, está ali o carro Olha que fixe, mostra a sombra do gajo Epá, isto é um bocado para o drift Epá, isto é um bocadinho para o drift, é? Só agora que eu me apercebi dessa situation Ui, onde é que está o gajo? O gajo está ali, está tranquilo Caramba, mano, isto é muito para o drift Este carro que eu tenho não é o aconselhável para aqui Mas vamos tentar, vamos tentar Olha, olha, olha Ei, tchau Show de bola Ó, erva no meio da estrada, graças Bora, bora, bora Isso Boa, não bate este, não bate este é o que importa Bora, isso Isso Dá-lhe, 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 dá-lhe Bora, estamos à frente do gajo, estamos à frente do gajo O gajo também é Nossa Senhora Tive que bater ali, malta, ali teve mesmo que ser Bora, estamos a 60% da corrida Estamos 200 metros à frente dele, por isso está-se bem Olha, isso, 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 isso Ah, aqui está-se bem, aqui já é a minha praia, mano Aqui já é a minha praia, mano Mano Este carro não é o melhor para drift, mano Este carro não é o melhor para drift Mas, mas, mas vai dar, mano Já chegamos? Opa, 1 minuto e 9, então Manda-te agora, mano Eu acho que dá para agora fazermos de novo Mas Contra o nosso próprio tempo, será? Ou é contra o mesmo gajo? Já que se for contra o mesmo gajo não vai dar pica, né? Agora se for contra o nosso próprio tempo Que nós fizemos Aí, talvez E... É, caraças! É contra o nosso e eu arranquei melhor, pelos vistos Calma, calma Ui, ui, é contra o nosso tempo, será? Cá Cá Ei, agora está a dar pica Agora sim, mano Ai, 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 ai Oh, não! Porque ele está mesmo aqui coladinho Ai, Jesus Que pressão Contra o nosso próprio tempo Ei, é muito difícil Agora que eu estou a ver Porque eu... Eu estava-me a esmerar um bocadinho naquela, né? Apesar que não fiz o melhor Esmerei-me Ai, 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 ai Há tantas coisas à frente? Não, mano Bora, bora Ai, caraças! Vai ser difícil Vai ser difícil Vai ser difícil Vai ser muito complicado Ui, acho que não vou conseguir Eu acho que não vou conseguir, malta Fora de tangas Olha, 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 olha Ui, por pouco Por pouco Mano, eu acho que o problema foi arrancar A gente tem que arrancar melhor Bora, repetir, repetir Quero outra vez, bora Bora, caraças Agora quero bater-me a mim próprio Quero-me bater a mim próprio Ok Esqueçam o que eu disse Ei, como é que eu estava a arrancar melhor? É isso que eu não estou a perceber Eu arranquei melhor, nem sei como Ei, esta curva fiz muito melhor agora, bora Pronto, esta já foi uma bostinha Calma Estamos mais perto do Capucado, acho eu Bora, segura, segura Isso Caraca, aí eu faço exatamente as mesmas coisas, mano Vê se mesmo que fui eu Come on Boa, 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 boa Uhuuu Aquela curva ali foi perfeita, mano Ui, ui, ui Não, 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 não Não morras na praia Não morras na praia Não morras na praia, por favor Por favor, não morras na praia Não morras, já está Tauas Man, conseguimos bater o nosso próprio tiro Foi bom, foi bom Fiz ali uma curva, mano Esquece Fiz ali uma curva Espetacular, mano Um minuto Top Um minuto Trinta mil Trinta mil Recebi Opa, brincação Agora sim, vamos fazer uma corrida Vamos procurar uma corrida Uma corrida, uma corrida Uma corrida, uma corrida, temos aqui uma nova Let's go Circuito Reação Come on, let's go Amai Quanto é que isto vai dar? Vinte e um mil Siga, siga Por este andar Até no próximo episódio No Need for Speed já temos outro carro novo, mano Esquece É para aviar Bora Rapidinho Hum Mano, o carro está mesmo lindo Este carro é novo Esquece Está mesmo lindíssimo, mano Termine em objetivo É o primeiro É boa, Tiago Termine em primeiro Bora, let's go Vamos arrancar logo nitrada mesmo Para dar logo um avanço a estes gajos Ou então não Bora, 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 bora Bora, bora Ok Até estamos a arrancar bem Aquele verde ali Parece ser grande máquina Parece ser um Audi, não? Acho que é um Audi Um Audi Mas cuidado Um senhor Audi Ui, rampas e tudo Espetáculo Isto é de volta já Três voltinhas Ok, let's go então Estamos em terceiro Estamos em terceiro Mas estamos a ver os que estão em primeiro Ui Ui Já está Então, e que é? Já foste? Já foste? Tão cedo? Ui Eu não estou habituado muito a este carro Este carro é novo nas minhas mãos Percebem? Ou seja Eu não estou muito habituado ainda aos drifts Estilo As curvas Também sou grande maluco Carro novo Venho logo testar É logo Foras Let's go, let's go Ui, grande curva Siga Siga isso Não falha nitrada agora Bora Estamos a ganhar avanço Quer dizer, não estamos a ganhar muito avanço não Isso, 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 isso Ok, o drift Este carro agarra bem ao chão Agarra bem Não é tão como os outros que eu já tinha andado no passado Este agarra bem ao chão Tem boa aderência Ok, vamos para a segunda volta Let's go Estamos em primeiro Ui, o segundo lugar já é outro gajo Já não é o Audi Boa curva Quer dizer, eu nestas curvas a fazer este drift Pois, perco um bocado de avanço Digamos assim Um bocado de velocidade Ok, o gajo está pertinho O gajo está pertinho O gajo está pertinho Cuidado Tiago Por favor, o gajo está pertíssimo O gajo já está a ficar cada vez mais perto Já não estou curtindo a situação, mano Já está a ficar muito perto já Já está muito perto para o meu gosto Boa, boa, boa Foi bem, foi bem controlado É isso Vai posto Opa, olha a vida, né Tem que ser Caso fazem Ui, o gajo espetou-se ou o que? Ui, eu também quase que ia para o meu caminho, né Mas eu acho que o gajo espetou Que eu comecei a vê-lo ficar para trás Ui, cara, se eu agora ouvi um carro Até pensava que ele estava aqui, mas não Era do outro lado Bora, dá nitrada Já vamos acertar o match Em princípio está nosso A não ser que nós tivemos Tínhamos Grande acidente mesmo E grande driftada agora Sim senhor, assim gosto Assim gosto Sim, assim já é mesmo aquela cena Bora O que eu gostaria de trazer futuramente, pessoal Era um carrinho de drift Para a gente ir fazer umas provas de drift e divertir-nos Por isso, digam aí Vocês nos comentários Ai, 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 ai Que eu estava distraído Digam vocês aí nos comentários Se vocês curtiam que eu trouxesse um carrinho de drift Talvez comprar aquele Nissan O 370Z Qualquer coisa assim Mas esse Nissan Eu sei que ele é bom para drift Por isso, digam aí nos comentários Se vocês curtiam que eu trouxesse A próxima Tipo, provas de drift Ou assim Drift eu curto, ué É muito fixe Ok, eu já quase que nem um beijo o gajo Estamos a 200 tal metros dele Só não nos podemos espetar agora Já não tenho aqui posto Por isso está-se bem Let's go 160km por hora 170, 180 Tch, máquina Boa curva Sim senhor Já está mais que dominado isto Isto já está Oh, oh, oh Tchaz Mano, nitrada Opa Nitrada mesmo E vocês não têm Para terem noção Eu sou boé novo nisto, ok? Eu sou boé novo No Need for Speed Fora Tanger Estou tipo nível 18 ou 19 Por aí Eu sou mesmo um boé recente neste jogo Este carro agora A nível 18 Com a Deluxe Edition E bem Aí está pessoal E nós vamos fazer aqui uma brincadeira Vamos terminar assim De marcha atrás Porque Espera aí Isso Eu terminei em primeiro Ai Jesus Ai a brincadeira que ia correr mal Chegámos em primeiro Mas a brincadeira ia correr mal A brincadeira ia correr mal Ai não Ui, o quê? Faltou pouco Mano Uh Jesus Não, agora a sério pessoal Aparecem aqui Um pouco Do nosso carro Eu acho este carro lindíssimo Está mesmo lindo Nosso novo carro Olhem para isto Mano, lindo É muito bonito Muito bonito mesmo Esquece Lindíssimo Mano, lindíssimo O carro está lindo Este carro é só da Deluxe Edition mesmo É exclusivo da Deluxe Edition Vocês ganham acho que é quando chegam a 18 Se não tenho erro Ou é 18 ou é 16 Eu sei que só o descobri agora Mas o carro é mesmo muito bonito Mano, esquece Jesus, esquece Está máquina mesmo Bem, maltinha Vamos terminar o nosso vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado aqui da máquina Mano, que está máquina mesmo Máquina, está mesmo lindo o carro Olhem para esta frente monstruosa Esquece Está espetacular O carro em si está mesmo lindo Maltinha Fiquem bem Grande abraço Até logo E fui